Bom senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje eu estou aqui com a temática completa da Nintendo, tá ligado? Pra trazer mais um vídeo de Friday Night Funk, obviamente pra vocês E desta vez, se tratando de um mod aí que aparentemente é bem aterrorizante Até porque muitos de vocês me pediram pra trazer isso Ah, baixou o boyfriend aqui, desculpa Enfim galera, o mod que eu jogarei aqui hoje se trata do mod versus el... Eletted? Que porra é um eletted, mano? Aparentemente o que acontece nesse mod aqui é que num certo dia de tranquilidade e alegria O boyfriend e a girlfriend recebem aí de presente do pai dela Um Nintendo Wii Que aparentemente ele não sabia que pertencia a um indivíduo chamado Kyle Sanders Mas enfim, se tratando aí de um dos consoles que eu mais gosto em toda a humanidade Eu estou muito hypado pra ver esse mod Até porque o último mod que eu joguei com essa temática foi o mod do Match Que meus dedos até doem só de lembrar, tá ligado? Então vamos ver esse mod macabro aqui Vamos ver o que vai acontecer dentro desse Wii mal-assombrado aparentemente Então já deixem o like de vocês aqui nesse vídeo pra fortalecerem o meu trampo aqui no canal São vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco Especialmente sobre Friday Night Funk Se inscrevam aqui se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade E dito isso, senhoras e senhores, preparem aí os seus remotes Isso aqui não é um remote, mas é quase, tá ligado? E vamos partir direto pro que interessa Nossa, já começou com um puta de um Heavy Metal satânico aqui, tá ligado? Rapaz Nível de produção tá, ó 69 barra 10 Como eu gosto de chamar, tá ligado? Bom, aqui temos então, senhoras e senhores Mi Funkin versus Electric, tá? Na verdade não é Friday Night Funkin' É Mi Funkin', tá ligado? Mi que seria os bagulhos do console do Nintendo Wii, tá ligado? É, bom, vamos começar então O maluco já tá com o machado admirando a nossa cara bonita aqui E eu já não gostei nem um pouco disso Mas enfim, vamos começar essa bagaça e vamos ver o que vai acontecer aqui Detalhe Estou jogando aqui uma versão portuguesa do Brasil Feito pelo nosso querido Aizaco aí, tá? E muito obrigado! Muito obrigado! Tomara que não bugue aqui o jogo, tá ligado? Porque a última vez que eu tentei fazer algo do tipo Bugou todo o jogo e eu tive que tirar a tradução, tá ligado? Mas de qualquer maneira Aqui estamos na tela de título, tá? Já dá pra ver que a fonte tá diferente E tem uma arte de fundo de um maluco que parece que não dormiu há uns, sei lá, uns sete anos, tá ligado? Mas ele tá, praticamente, sorrindo Nossa, essa música de fundo já tá bem Já tá bem, bem interessante aí Pra meio que indicar o que vai acontecer, tá ligado? Então vamos lá, senhoras e senhores Caraca! Olha esses efeitos de bug, velho Bom, o nome aqui da semana se chama We Deleted You Tá ligado? Seria We Deletou Você Será que ele foi deletado? Por isso que é eleted, porque na verdade seria deletado Eu sei lá Eu sei lá, foda-se Mas enfim Se bem que parece, porque o D tá minúsculo, né? Enfim, se dane O nome aqui embaixo é Deleted Deletado E temos três músicas aqui Que seria Sonho de Paz Diagrafofobia O que é isso? É fobia de diagramação, mano? Não sei Eu tenho fobia de tudo, tá ligado? Vocês me falem aí o que é, porque eu não sei E Post-Mortal Que seria tipo Post-Mortal seria Sei lá, pós-morte Algo do tipo, tá ligado? Mas enfim Eu vou no modo difícil Porque eu gosto de ser desafiado E tomara que esse jogo me desafie Não ao nível do match Mas enfim Vamos lá Temesca de Cristo Apresenta Meus parabéns aí já Pela criação desse mod E associação com o mod em funk Que eu vou dar Seleciando o quarto aniversário de We Deleted Ah, é uma série isso aí, cara É uma série essa bagaça Interessante, velho Será que vai ser nos mods do Ben Drowned, mano? Olha Metroid, Pikachu, GameCube Uns Amiibo, Kirby Já peguei um monte de referência boa aqui Ok Tem o Nintendo Wii abandonado Já gostei que tem cutscene aqui Caio Ué Entendi Do nada, tá ligado? Do nada o Blackface É o saco do maluco Só tá de boa, velho Essa pracinha, inclusive Nossa, tem as opções ali em cima também Essa pracinha é a praça dos Mi's, tá ligado? No Nintendo Wii Que você juntava um monte de De personagens diferentes na pracinha Pra ficar conversando Era muito legal isso aqui, tá ligado? Vamos lá, então Ele está confuso Eu também estou Bibop Ah, tem dublagem Que foda, velho Vocês, por quanto tempo Vocês tiveram me seguindo? Bom, ok Da onde que vocês vieram? Como que vocês chegaram aqui? Como que vocês chegaram aqui? É uma boa pergunta Se você me perguntar como eu entrei no Playstation 1 na semana passada Eu também não sei Bidabop Bom, acho que isso faz sentido Eu gostei Eu gostei Que ele está Ele está Exatamente Como o modelo do Wii Tá ligado? Exceto Que os modelos do Wii Não tem braço Eles são iguais O namorado e a namorada E eu acho Que isso foi retirado Do modo de no match Também, né? Mas, enfim Acho que isso faz sentido Ela tem dublagem Pelo menos ela tem presença Aqui Não fica só mexendo a cabeça Ah, peço perdão Nós não tínhamos a intenção De te interromper, moço Tudo bem Silêncio constrangedor Pibop Com licença Pibop Você está me desafiando Para uma batalha de rap Mano Deixa o cara em paz Não mexe com o cara, velho Eu não estava esperando Especialmente Vindo de vocês Eu não vejo por que não Eu acho Certo, vamos em frente Bip, vambora Eu também espero Que eu não me arrependa disso Porque eu acho Que eu já me arrependi Vamos lá Nossa, tem uma pita Ali embaixo também Agora que deu pra ver melhor Vamos lá então, galera As notinhas funcionando Tem mais opções Do lado dele, velho Cheio de opções A gente está literalmente Dentro do Nintendo Wii, cara Maravilhoso Já está melhor que o match Vamos lá Busca pica, velho É uma bela Numa voz grossa, hein Parabéns, meu consagrado Eu estou quietinho Porque eu estou coçando Minha garganta Gostei dessa iluminação Das setas também Está muito bonitinha Deu uma cara mais de Wii Mesmo, tá ligado? Parece um jogo de Wii The Incident Revolution De Wii, sei lá Seja Se é que tem isso Mas parece, cara Parece Ele está com uma identidade Diferente, tá ligado? É coisa sutil Mas dá pra perceber Quem manja O cara está rotando Na música inteira, velho Eu já não gosto Mano, sabe o que isso aqui Está aparecendo? Parece aquele Troll de Incidente Tá ligado? Um Incidente Na verdade é ter Blue Balls Incidente, né? O nome do mod Que é o Incidente lá Do Troll E tudo mais Está aparecendo muito, cara Especialmente a voz do cara A voz está igualzinha A voz do Troll Como eu não consegui Full Combo nessa Eu não sei Mas algum dia Eu vou descobrir Será que isso aqui Vai ser uma vibe Bem dronédia, meu irmão? Será que isso aqui Vai ter Um bem Dentro do save Do Majora's Mask? Não sei Não sei Eu honestamente Eu tenho que ver A história completa Eu fiquei sabendo agora Que isso é baseado Numa série do YouTube, cara Vou dar uma olhada depois Encerrei muita nota ali Namorada ficou triste comigo Manda muito Manda muito Estou com medo Do que vai acontecer aqui, velho Sendo bem honesto Eu sei que esse mod Ele vai para um caminho Que eu não quero que ele vá Mas tudo bem Só vamos Já estamos aqui Já estamos na merda, né? Nossa senhora Combei tudo Desculpa, sociedade Combei foi tudo, mano Ó Massacration aqui Só de rua Ok, acabou a música? Por que você está me encarando Com essa cara, velho? Vamos para a próxima, mano Vamos para a próxima Me empolguei nesse final Me empolguei Vamos Musca boa Musca boa Bem, bem tranquila Bem calma Eu acho que isso não foi tão ruim O que vocês acham? Bebop Parece profundo Sim, você cantou muito bem Obrigado Mesmo que eu nunca tive o hábito Eu percebi Desde que eu não vi alguém Como você antes Se não se importa Em responder Quem é você Exatamente Eu sou o Antedigno Eu já sabia que essa pergunta Estava por vir O nome é Ethelite Só apenas um mim comum Eu estive aqui Por um bom tempo Ah, então deve ter sido Um nome aleatório Que o cara colocou Tá ligado? Olha Esse 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 quadro de fundo Que bonito, mano Mas é estranho Namorado desse jeito Algo me dá uma estranheza Muito grande Mas enfim Eu meio que perdi a noção Desse tempo Para ser honesto Diga, é bem pacífico Por aqui Por grande parte do tempo Mas nós não estamos sozinhos Tem mais alguém aqui com a gente? Tem Tem eu Jogando Super Mario Sim, infelizmente Ele De quem você está falando? Sua mãe Vamos experimentar Com essa nova coisa Que eu descobri Bingo Ah, mãozinha do I, cara É o íconezinho Player 1, mano É, legal Realmente dá pra você fazer isso Dá pra você pegar o carinha E ficar arrastando pela tela É muito bom, velho Me põe no chão Bebop Põe, friend, vamos nessa Vamos nessa Tá mandando embora Do nada Me solta Você não sabe o que você está fazendo Droga Bebop De pânico Ah, nós devemos ir É, foda-se o cara, né Você acabou de cantar com ele O que que é? O que é um peito pra quem está cagado? Deixa o cara se fuder, né Pô, ajuda o cara, cacete Ai, meu Deus Você realmente pensava que fazer isso era uma boa ideia? Você realmente pensava que fazer isso era uma boa ideia? E bugou Bugou o I, hein Se há uma coisa que eu preciso pôr na sua cabeça Nunca delete miss Isso tá parecendo uma creepypasta Tá com ar de creepypasta Isso aqui, mano Nossa Vamos ver se você não perder sua cabeça Pai o fim disso Mas é Vamos ver se você vai continuar com a sua cabeça intacta após isso O consagrado Deixa a minha cabeça em paz Ué, por que que você voltou ao estado Ah, tá Eu acho que é só por um frame É só pra transicionar a música Nossa Volta do jeito que você estava, por favor Eu prefiro Caraca Olha a cara desse maluco Tá tudo bugado, velho Nossa Mano, isso aqui é muito troll de incidente, tá ligado? Mas talvez, tipo Isso provavelmente veio antes, tá ligado? Então Eu vou morrer pra ver o que vai acontecer Eu te ensino Eu te ensino Que isso não tenha acabado bem Agora Olha onde você está Deve ter várias ofensas diferentes Ou talvez só uma Não sei Não vou ficar morrendo várias vezes pra saber Mas o Tankman da semana 7 Ele faz isso Então Achei criativo Obrigado por tirar um sal com a minha boca Será legal Eu prefiro ter esse machado Enferrado no meu rabo Do que ser ofendido Vamos lá Essa música é mais rápida Vamos botar pra lascar, velho Ah, eu vou perder Nossa senhora Essa aqui tá intensa, senhoras e senhores Desliga-se o Wii Pelo amor de Deus Você tem que parar de me trazer Nesses deixes aqui, namorada Porque o bagulho não tá muito legal não, velho A gente pode morrer hoje Pela décima, cintagésima vez Tá deite bosta, meu irmão Ai Caralho Ficou mais montezinha essa porra, mano O que que tá acontecendo? Onde que eu tô? Achei, tem um bagulho de De eletrocardiograma ali atrás, velho Eu tô no Matrix, mano Eu vou encontrar o Neo aqui Mas o que que é isso, velho? Que da hora, cara Massa, massa Foda Gostei pra caralho A música é barbara Ai Não grita comigo Calma É muito acerto uma em cima da outra Sem jumpscare Frenética, mano Foda pra caramba Agora eu tô curioso pra saber O que é Diagrafefobia, mano Que diabo é isso? Eu acho que é por isso que O fundo não tá muito bem diagramado Tá meio bugado, tá ligado? Deve ser isso aí, velho Ele tem medo de diagramar E deixou tudo cagado mesmo Ei, Nintendo Boa, Nintendo Da onde que ele tirou o machado? É o mesmo, né? Tirou do rabo o machado, meu irmão? Você tá meio frenético Pode tomar sua distância Vai dormir que você tá precisando, velho Você conseguiu sobreviver tudo isso Sem perder um membro Eu tô surpreso O que diabos foi tudo aquilo? O que você estava pensando? Ei, eu quero dizer Não estou machucado Não estou machucado Eu realmente não vou te chamar Sabe com esse sorriso Com essa voz séria Eu não consigo tancar, não Vai se fudendo Me escute Há muitas coisas Que você não sabe Sobre esse lugar O que você quer dizer com isso? Ser deletado é doloroso Tipo, fisicamente doloroso Ele sabe exatamente Do que estou falando É, definitivamente Se você já teve um Nintendo Wii Na sua casa e deletou Sinto muito Isso vai voltar contra você Algum dia Eu ainda não entendo Quem é esse cara De quem você está falando? Eu vou te mostrar quem ele é Começando por você Meu Deus Ei, pare isso Você não precisa fazer isso Ei, para Você não precisa fazer isso O Borfrid só se fode Isso é o que você merece O que? O que? A namo... Hã? A namo... O que aconteceu? Tá ligado? Finalmente O que que... O que que... O que que... Aconteceu Tá ligado? Ele transformou o namorado Na namorada Ah, ele levou a gente Para encontrar o Final Boss Aqui É, você chegou Pipe Esse não é o... É, sim Bem-vindo ao Corredor O lugar para onde Miss vão quando deletados Ah, então não é o Matrix Eu não vou encontrar o Neo Aqui Mano, eu gostei muito Desse modo Que ele explica As paradas Para quem não conhece A história original É isso que eu gosto Não te deixar no ar Ligado? Permita-me dizer Meu nome é Austin E eu me chamo Austin Powers E eu estive observando Vocês e meu amiguinho De longe Devo dizer Estou impressionado Eu me diverti bastante Assistindo Mas eu pensei Por que não me juntar? Eu estive preso Dentro desse Wii Por tanto tempo Mais do que você imagina Eu te digo É O Don Ken Kong também E eu não vejo ele Reclamando Eu não vejo ele Ter outro competidor Agora, não é? Então, claro que não doeria Ter mais um competidor Doeria? Eu aposto Que eu posso Ser um desafio Maior do que o eletro Seria O que você me diz? Aperta o reset Aí Bebop Ótimo Eu sabia que você diria isso O papai Meu Wii não está funcionando Muito bem Ele está misto Ele está falando comigo Me chamando para cantar rap Está meio esquisito Isso aqui, pai Eu tenho um sentimento Ruim sobre tudo isso Eu tenho um sentimento ruim Eu deveria Não se preocupe Tenho certeza Que ele vai ficar bem Ele aguenta, não é mesmo? Não Bip, bip Até gaguejou Gaguejou, perdeu a razão Agora mostra o que você tem Só te digo uma coisa Eu não vou pegar leve com você Se prepare para ter sua mente explodida É legal que ele fica bugadão, tá ligado? Ele deve ser o chefe da porra toda aqui Vamos lá, então Cara, que bagulho louco Nossa, é tipo umas camas mesmo Com os eletrocardiogramas Eu acho que os Mises ficam aí, tá ligado? Sei lá, irmão Nossa, olha Os bagulho tão bugado, velho Que da hora As setas bugam E ele também fica bugado, mano Que massa Vamos lá, galera Poste mortal Nossa, adorei esse vocal dele já Por enquanto tá suave Tô errando uma nota ou outra Mas tá suave Caralho, as músicas desse mod São muito boas, irmão São muito boas, velho Sem bait, mano É muito da hora, cara E é um bagulho desafiador Mas não é um bagulho impossível Kaiso Pelo menos por enquanto não, né? Por que você morre aqui? Depois eu vou querer ver no freeplay Vou aproveitar que tem alguma música E vou ver se você morre aqui Se muda alguma coisa O vocal Eu acho que aí Ele te insulta, tá ligado? Esse maldito aí Super choque do caramba, velho Eu falo super choque Porque ele tem um raio no peito, tá? Só por isso Vamos lá Daqui a pouco vai sair Confia Vai sair o bendronede ali do fundo Nossa senhora Meu Deus Só porque eu falei que tava suave Ok Tive que massacrar um pouco ali, velho Você canta melhor que o Emeline Parabéns Nossa, eu achei que eu tinha soltado a nota Mas não tinha soltado Foi o bug Mano Pelo amor de Deus Passa um pano nesse CD Que o bagulho tá louco aqui, velho Isso não é normal não, mano Massacrei Não é possível Mas já? Faço assim? Você falou que ia pegar pesado, mano Nem pegou pesado Foi suave, mano Tranquilo no mamilo Nem chorei Meus dedos nem tão doloridos Caramba Isso não foi nada mal Isso não foi nada mal Pobbip Mas eu não vou abaixar a guarda tão facilmente Ai meu Deus Vai ter música secreta Ai meu Cristo O que você me disse Se tivermos uma outra rodada Eu achei que eram só três músicas Mas eles separaram uma surpreensão pra gente Certo, isso vai ser bem divertido Ah O que você me disse Olha isso Você me disse Você me disse Mas olha só pra isso É o próprio Henry Carne e osso Ou devo dizer Etélico Eu devia ter sabido que você estaria aqui, Austin Eu devia ter sabido que você estaria aqui, Austin O que é isso? Você acha que eu sei? Você acha que eu sei? Maravilhoso Gostei, gostei Como ele acabou num tom de humor Eu achei que eu ia tomar o rabo Será que tem música secreta no freeplay, mano? Caraca, maravilhoso Cara, esse mod Ele foi super direto ao ponto, tá ligado? E eu achei maravilhoso Eu achei maravilhoso mesmo, tá ligado? Olha o amor Ele ajudou, tá ligado? O amor Pra quem não sabe Ele fez o Bob and Bossip, mano Caraca, que massa, velho Eu que agradeço Eu gostei muito de ter jogado esse mod aqui, cara Foi muito legal Muito legal Deu pra me atualizar da história e tudo mais Mas eu vou querer, de fato Ver a série completa depois, mano Porque, meu Deus Isso aqui foi maravilhoso Obrigado por jogar Versus Etélico Você desbo... Ai, meu Deus Duas músicas bônus No modo livre Vamos lá, então Ver essas músicas agora, senhoras e senhores Bora no freeplay, mano Tá, primeiro eu quero ver aqui Ai, meu Deus Playting E System Failure, né? Esse Playting seria, tipo Sei lá, brincadeira Coisa pra você brincar E System Failure seria Falha no sistema Alguém me desconfigurou Mas eu vou entrar aqui Só pra ver se Mudou alguma coisa na animação Daimação da Emo Earth Se eu bulgo Sempre bom tentar ver Um pouco de tudo aqui, tá ligado? Essa música é boa pra cacete Não dá pra morrer direto Apertando o R Infelizmente não, né? Saudade desse botão Que se apertava Ele morria instantaneamente Era muito bom, cara Muito bábaro Muito bábaro Vou morrer, vai Vou morrer, vai Vou morrer, vai Pega o slack Eu senti como eu estava Jogando no 50cc Isso foi uma referência A Mario Kart? Eu acho que foi Eu acho que foi uma referência A Mario Kart Bom, enfim Vamos então na Playting Acho que não teve Nada absurdamente novo Então vamos ver as músicas Secretas aqui Porque parece que as animais Nossa, eu contra ele O namorado não tinha fugido? Caraca, eu sou O, 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 o Super Shock Saiyajin, mano Caraca, velho Vamos lá, então Acho que isso provavelmente Acontece depois Ah, a namorada ficou Pra ver a batalha de rap Que se foda Nossa, já começou bem Vamos ver as putas Entre esses dois aqui Nossa, as setas estão Invertendo, mano Ah, não, não Não, começar com essa putaria Aí não dá, mano Nossa, a música é frenética, hein Não tem pausa, não A música é bem frenética Mas até as setas mudam De posição, mano Caraca, velho Para de berrar Ah, dá pra ver que eles Estão felizes aí Pelo menos Nossa, senhora Ah, aquilo foi satisfatório Mas agora eu errei tudo É porque esses bugs Estão me tirando muito Do lugar, tá ligado? Esses bugs Eles estão me bugando Muito, velho Por mais irônico que pareça É carinho É carinho o sorrisinho Desse filha da puta, velho Depois eu tenho que ver As salas de game over Nisso aqui, né Porque Porra Mudou o personagem Deve mudar também, né Para de berrar Opa Nossa, está meio esquisito Isso aqui, irmão Está muito Está muito crachado Está muito crachado Isso aqui, velho Vamos lá Vamos botar para lascar Mas a música Não está tão preta, não Tá ligado? Ela está dificil Mas não está impossível, não Não é um cais Do Friday Night Funk, não Eu estou massacrando Porque eu não estou enxergando Nem as sets que eu estou batendo Porque não brilha Se não brilha Eu fico triste e choro À noite Muito Não é pouco não, mano Vamos lá, vai Essa parte eu já sei A música é grandinha, meu nobre Caraca, mano Quietinho para focar aqui no bagulho, velho Acabou Acabou Eu tentei morrer no final Mas não deu muito certo Dá para ir no Replay Song No F2? F2 Eu vou no Replay Song aqui Só para morrer Só para morrer Para ver a animação de morte aqui, tá ligado? Porque no mundo do personagem Vocês sabem que eu gosto de ver essas coisas Eu sou meio dodói, tá ligado? Mas passamos de primeiro Foi de boa Foi Easy Peasy no Birulibis Tá ligado? Apesar dessa aqui Decida mais complicada Entre todas, tá ligado? Porque os bugs atrapalharam bastante, mano Mas deu para tancar Com um pouco de maceca De certo Para morrer Oxi Ha ha, problema Eu virei outra pessoa Ok Provavelmente isso foi intencional Não foi bug nem nada do tipo Eu acho que eu devo ser outra pessoa Talvez eu seja uma pessoa dentro do Wii mesmo Tá ligado? Ai, meu Deus Isso aqui só tem uma dificuldade Só tem a dificuldade deleted Será que eu vou deletar o arquivo da minha pasta? Seria tão engraçado se isso acontecesse Vamos lá, então, senhoras e senhores A última música Falha no sistema Alguém me desconfigurou Tá Pelos movimentos da namorada Não parece que vai ser tão rápida a música Olha O maluco, ele tá cheirado, mano Tá muito chapado, irmão Ok Safe Por enquanto tá safe Vamos lá Ok Eu posso errar as notas Tranquilo Fiquei com medo de eu não poder errar as notas Porque muito mod tem feito ser tipo de merda Esse esberro dele é bizarro, mano É grotesco Vamos lá Cara, essa música soa muito bem, velho Soa muito bem Rapaz Monstruoso o bagulho, velho Isso aqui definitivamente impõe medo, mano Isso aqui impõe medo Boa Corfei Tá E aí Vá E aí Ah Tá Errando nota pra caceta, irmão Tá Errando nota pra caceta, irmão Tá Bem tranquilo Eu achei que ia ser pior Eu achei que ia ser pior Mas por enquanto tá safe Fica muito bem. Olha os brilhinhos das notas, velho. Que bonitinho, mano. Dá uma iluminada muito boa aqui no cenário todo escuro, velho. Nossa, muito foda essa música, muito foda. Mas essa dificuldade parece ser, tipo, normal, tá ligado? Parece ser até mais lento que o hard. Pode ser impressão minha. Tá safe, mano. Passamos de primeira. Passamos de primeira, velho. Vamos lá. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que a gente tenha visto tudo. Então, vamos para os vereditos finais neste exato momento. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod completo aí do Versus Elected, tá? Definitivamente um dos modos que eu mais gostei de ter jogado recentemente, tá ligado? É meio complicado você meio que rankear os modos de Friday Night Funk, porque são tantos modos fantásticos, tá ligado? Que acaba ficando meio repetitivo. Mas isso aqui foi fantástico, tá ligado? Como ele usou toda a estrutura do Nintendo Wii pra compor toda a identidade visual da parada. Eu achei fenomenal. As músicas são incríveis, os gráficos também, os diálogos, as histórias, a atuação de voz. Tá tudo fantasticamente fantástico. E eu, pessoalmente, eu vou atrás dessa série aqui, porque eu fiquei bem interessado em ver, pra ver se é de fato uma creepypasta readaptada aí, tá ligado? Porque pelo menos pareceu bastante que era. Mas, enfim, senhoras e senhores, o que vocês acharam aí do mod Versus Elected? Vocês curtiram também? Vocês já deletaram o Mi de vocês aí no Nintendo Wii de vocês hoje? Então, corre lá pra deletar e depois deixa um like nesse vídeo aqui, pra fortalecer o meu trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos, pra não perderem nenhuma novidade. E dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu preciso anunciar o meu Nintendo Wii na OLX, tá ligado? Porque ele começou a me chamar pra cantar a batalha de rap com ele. Então, eu vou dar ele embora e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau!